E tudo isto, passados muitos dias e em todos os outros dias dos três meses que Montanha Gigante ficaria lá vivendo com as três mulheres fortes. Ele acordava todo dia muito cedinho e ia trabalhar sozinho na lavoura. Fazia o serviço de cinco homens muito fortes. Montanha Gigante foi ganhando uma força enorme. Os seus pés e braços ficaram muito fortes como troncos de árvores. Tchau, tchau.